Fala pessoal do canal, tudo bom? De novo pra vocês, Drian, trazendo pra vocês mais uma speedrun. Dessa vez que eu assisti o meu último vídeo falando de speedrun de GTA San Andreas. Viu o que eu fiz? Eu cometi alguns erros, algumas falhas, foi o meu primeiro vídeo, afinal, né? Mas dessa vez me indicaram um vídeo, um vídeo não, um site muito legal, que é o speedrun.com, que é onde ele mostra todas as speedruns que o pessoal andou fazendo e tudo mais, certo? E aí eu resolvi pesquisar de alguns jogos e resolvi fazer, ver de GTA, do GTA 2, ó. Quando eu coloco GTA, ele já aparece aqui vários, ó. Vamos ver, GTA 2, que é o tema desse vídeo. Quando eu puxo aqui, ele já mostra pra mim uma tela aqui falando o tempo de cada fase, né? De cada setor, digamos assim, do jogo. E aqui embaixo no cantinho aqui tem o Full Game Leadboard, que é o cara que deu o final o mais rápido possível. Então nós temos o recorde mundial do Hippoket. Ele zerou em 3 minutos e 15, cara. Isso é insano, velho. 3 minutos e 15. Um jogo... Um jogo normal aí sem... Sem... Sem nenhum glitch, sem fazer... Vamos ver aqui, vamos puxar. Ele tem por filtros aqui, emulador, plataformas e tudo mais. Eu quero... Com todas as missões. O cara completou todas as missões. Ele... O cara levou pelo menos 3 horas. Esse aqui levou 100%, ó. 100% só. N... De qualquer jeito, né? De qualquer forma, tudo zerou em 3 minutos. Vamos abrir esse vídeo. Precisamos ver. Cliquei aqui, já pra abrir o vídeo. O vídeo pra ele abrir já na própria página do YouTube. Certo? O canal do cara aqui, quem quiser... Quiser saber mais aqui, é o Hippoket. Aqui ele já iniciou... Ok. Ele reiniciou o tutorial ali. Começou o joguinho. E foi. Começou. Contando 6 segundos, 7 segundos ali. Quem não jogou GTA 2, cara? Esse joguinho é um joguinho muito gostoso. Ele tem essa visão de cima. E eu nunca zero. Acho que eu vou trazer ele aqui no canal. Não vou zerar ele um dia desses. Infelizmente, vou ter que baixar ele da internet. Porque ele não está mais disponível para venda. A Rocket Star não vende mais o GTA 1 e o 2. Em nenhuma plataforma. Pelo menos eu não encontrei em nenhuma plataforma pra comprar. Na Steam, ele existe apenas como... Olha lá, ele morreu. Uai, o que ele fez aí? Ele morreu, saiu do carro, entrou... Tá, ele tenta pegar um carro. Pegou esse carro aí de novo. Atropelou a galera. Interessante que ele já está com uma grana insana. Uai. Ele mudou de lado, de lugar. Pegou a ambulância, saiu. E se matou. Gente, que insano isso, cara. Como é que ele chega a essa conclusão que... Ficar matando alguém na água vai dar... Vai zerar o game, cara. Já se decorreu um ponto... Um minuto e meio. Um ponto, não. Um minuto e meio. Olha lá, um minuto e trinta. Olha, ele saiu, morreu de novo. Pegou outra ambulância. Olha lá. Tá, continua atropelando. Correu. Ah, ele entrou em outra área da cidade. É o centro, área residencial e o área de indústria. Industrial. Vamos lá. Olha lá. Quando ele acabou a área central, ele terminou com trinta segundos extras. Residencial com vinte e quatro segundos extras. E agora, área industrial. Vamos ver quanto tempo ele vai terminar. Olha, um olhinho na polícia. Esperou o policial. Chegou ali, bateu. Ele sempre faz assim, ó. Expedition Execution. Execution. Foi pego. E aí? Nasceu no hospital de novo. Ele ignorou tudo. Tá indo só. Já pegou e... Olha lá. Quarenta segundos pra acabar. Quarenta segundos não. Quinze segundos, desculpa. Cinco. Quatro. Três. Tem que zerar. Vai zerar agora. Zerou. Uau. Uau, zerou. Três minutos e quinze. Área complete. Jogo zerado. Que bizarro isso. Que bizarro. Surreal isso. Deixa eu ver o que mais aqui. Estou avançando um pouquinho o vídeo. Tá, ele vai aparecer só o cara falando. Meu, muito bom, cara. O cara foi... Foi top. Eu não sei como é que eles conseguem. Eu fico impressionado com isso, com os speedrunners. Porque ele consegue... Como é que ele acha esses glitz malucos só? E pocket. Tá aqui, ó. Tem duzentos e tre... Duzentos e trinta e um inscritos. Vai lá. Quem quiser ver o... A speedrun do cara. Fantástico. O cara conseguiu zerar aí em três minutos. Né? Três minutos e quinze. Eu não consegui. Eu nunca zerei o GTA... GTA 2? Nunca. Nem consegui. Foi eu conseguir zerar em três minutos. Imagina. Mas acho que eu vou trazer esse GTA no canal aí. É um GTA antigo clássico aí. Bem legal pra mostrar aí pra vocês. Pra quem não conhece. Certo? Bem. Se você gostou aí dessa speedrun. Deixe seu joinha. Deixe seu comentário. Peça aí outros games que eu posso trazer aí pro canal de speedrun. Que vocês acham incríveis. Porque eu estou achando fantástica essa categoria de speedrun. Que eles estão... De parabéns. Porque eles conseguem achar umas coisas assim... Mágicas. Dentro dos jogos. Vou ficando por aqui. Valeu. Falou. Fui. E até a próxima. Pessoal. Tchau. 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 Tchau.